Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera! Vamos gravar mais um aqui de Gartic e a galera tá aqui no canal, beleza? Todo mundo aqui, cabuloso, um salve aí pra Batman, filho Gameplay, Nogluke, só os camulosos, sangue no zóia aí. Então, mano, vamos que vamos. O negócio é o seguinte, nós estamos jogando Gartic, que eu tô me divertindo muito, a galera também aqui da live tá se divertindo muito. E, mano, agora vai começar, vamos lá, vamos lá. Nossa, véi. Aí, esse é bom. Como é que eu vou fazer isso aqui, véi? Não sei. Pode calhar, né? Isso é ótimo. Alimenta. 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 É essa porra. Ó, ó. Ó, Maicon, pra dificultar, coloca sempre cor preta. Não, porra. Aí vai ficar foda. Que que é isso? Que que é isso? Nossa. Caramba, Maicon, você desenha muito, mano. Uai, mano. Que eu? Oi, acertou. Pode parando de ver a live do Maicon, seu filantra. Ele viu. Não. Porque não tem base, não. Ah, se o cara é morro de fome. É esse o cara é morro de fome. Ó, eu posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? É, o rosa é um presunto e o outro é mussarela. Ah! É um presunto. E aí, quando tu é morro de fome, fiato. Aí, como tu tá... Aí, boa. O Max Power acertou. Aí, todo mundo tá acertando. Acertou. Não acertei, velho. Uhul. Não acertei, velho. Não. Nossa, piora o caráculo dele. Macaronada, macaronada. Ai, caramba. Eu tinha escrevido sem o acento. Sem a outra letra que se repete. Mil... Pio do céu. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Errou, Bilu? Que isso, Bilu? Tem agora, Bilu? É tão simples, velho. Ô, Bilu, não é esse cheio de macaroada. Não é macaroada. É o mais simples. É o mais simples, velho. É o mais simples. Macaronada era, velho. Não é o prato. É o ingrediente. Falei rápido pra vocês. Eu não tenho quantos que eu escolhi mais, não, gente. Macaronada. 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 É enorme. Eu não tenho quantos que eu fiz. Macarrão. Macarrão, velho. Era só macarrão? Macarrota. Macarrão. Não é tilápia, não é sapinha, não é saldo. Vai, acu. Acertou? É claro. Ó, Bilu, pescador, né, cara? Tem que acertar. Uai, eu também sou, uai. É pestaria, né, velho? É foda. É uma traíra. Que que é isso, Jesus? Não sei. O Marco não acertou ainda. Não. Não. Não, velho. Shavasca seria uma dica? Bacalhau, velho. A minha dica é falar assim... Pode ser qualquer pescador do mundo aqui que eu quero ver se o Bilu já pescou um bacalhau na vida dele. Minha cabeça dele eu nunca vi. Não tô lembrado, não. Nunca nem vi. Sorvete é todo mundo. É, eu pensei no potinho de sorvete. Eu também pensei na hora. Eu também. Café. Quero café. Ô, velho. Ignora esse preto, ignora esse preto. Hum? Ignora esse preto. Boa! Aí. Uh, eu já acertei de cara! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Que porra é essa, velho? Eu não sei. Eu sei. Eu acho que ela cortou meio errado. Eu já sei o que que é, mas eu não sei escrever essa busanha. Que burrico! Ai, que burrinho! Ah! É... Não, o pior é que fica roxo mesmo. Fica meio roxinho, não fica? Como assim, velho? Ah, mano, não sei escrever essa busanha, não! Mas tá verde, eu não ouço. Ah lá, esse suco depois fica pronta, fica podre, olha lá. Que a cor muda. Nossa, velho. Ah, e às vezes as bolinhas ficam aqui embaixo, né, Zanetti? Seria rosa, velho. Seria rosa. Não é roxo não, é rosa. Não sei, velho. Ó, rosa. Ó, vou até pôr num copinho pra vocês aqui, que eu acho que é bom servir as vizinhas. Vai fazer um copo agora, quando se precisasse. Ó, Elianor, cês sabe? Não sei, velho, não sei. Cês sabem, gente? É o Elianor. Ah, puta que eu pariu, velho. Suco de caju, amiguinho. Suco de caju. Goiaba, mano. Goiaba? De goiaba. Onde é que eu apareci numa goiaba? Ah, eu me lasquei com o rocambole, Doutor. Foi mal, galera, foi mal. Essa é uma carreira. Ah, genial. Genial, Zanetti, genial. Não sei, velho. Não sei, tô bugado, tô bugado, tô bugado. Toma aí, agora tem que saber. Boa, Zanetti, tem quente. Nossa, depois dessa, hein? Essa dica foi excelente. 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 Leite de coco? Acertou. Leite. Essa dica foi excelente. Leite. Boa, Zanetti, boa. Zanetti é foda, velho. Genial, Zanetti. Genial. O Mark tá servindo? Não, velho. Não, eu sei, pô. O que que é isso? O que que eu sou? Não é possível. 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 É leite. Leite. Leite, vai co... Eu sei, velho. Só que eu tava botando acento até que não tinha essa buceca. Cê parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. O que que é por acento? Não é cocô não, homem. Essa porra. Essa caralha. Ele queria por acento. Ai, meu deus. Tá falando leite de cocô? Ela foi de cocô. Leite de cocô. É que que inútil. Tá muito bom, Bilô. Gostaria de exaltar essa... Tá linda. Tá obra de arte. Não sei, mano. Não sei o que é essa buceta também, mas não. Estou ficando nervoso. Oh, acertei. Uhuuu. Alô, quase. Alô, quase. Alô, quase. É verdade. Que que você errói, velho. ... Nova... Alface com cê cedilha. Meu Deus do céu, não é visto não. Alface com cê cedilha foi top! E o cocô? Vai querer a lente de cocô, cara. Calmei pra galera que tá aí na live. É nóis. A galerinha tá curtindo, velho. Tá curtindo. É verdade. Véi, isso aqui pra mim, isso aqui pra mim tem outro nome. Isso aqui pra mim, aqui ó. Isso aqui pra mim tem outro nome, mas tá, né? Vai na fé, vai na fé. Vai na fé, mano. Você era o pai que o biscoito sai. O assi que limpa, mas rola. Daí assi rola. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Meu Deus, isso é uma comida ou é um asfalto? Acertou o Gustavo. Ó, o Alan também. Tá igualzinho. Ô, Michael, tá igualzinho. Imagina, todo mundo tá servando. Eu não, isso não é comigo. Tipo assim. Que que é isso, mano? É um cacetinho. É um cacetinho. É um cacetinho. Ô, Bilu. É um cacetinho. É um cacetinho. É um cacetinho. O Michael desenhou um cacetinho. É 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 um cacetinho. Ô, Lucas, vem aqui. Ó. Mandou boa. Ah, eu não sei, mano. Que que é isso? É quase um esponjete. No céu. Não, não tem nada a ver com o céu. Porque no céu não tem... Pô, eu vou na... O Zanetti pegou a dica, velho. Eu vou na França, cara. O Zanetti pegou a dica, mano. Ah, velho. Não sei, não. Ô, bagueteira ali tem que enter. Ô, mano. Não tinha mais o que eu fazer ali, tá ligado? Não tinha, não tinha. Porém que não. Aquilo ali nem parecia. Não, sabe o que você não podia ter feito? O Michael podia ter feito um acostamento. Pô, é boa ideia, né? Aham. Entendi. Os carros passam. Os carros passam. Entendi. Vamo lá. Ô, Zetinho gostoso. Vai, Zetinho gostoso. Acho que não. Ele desenha a mesa, ó. Desenhou a mesa primeiro, ó. Desenhou. Olha lá. Aí... Aí, agora ele tá desenhando a pessoa, tá vendo? Cara, é um papo, hein? Ih, curtiu a tua metade. Mano, desde que tá comigo, Zetinho, né? Não viaja. Não viaja. Não viaja. Problema de coluna terrível. Escoliose. 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 Muito bom. Ah, não é pavê. Eu pensei que era um cara olhando assim, era de trocadilho do pavê. Pavê é um pavê. Tem um narigão aqui, tem um narigão. É o pavê. É o ribas. É o ribas. Tem um narigão. É o pavê. É que... Tá cheirando pô na mesa. É que... Eu não sei o que que é isso. Não, tá cheirando pô na mesa, na minha certeza. Dá divas, gente. Dá divas. Dá divas. Cráfico, velho. Cráfico. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Tá bom, tá bom. Obrigado. Porra, velho. Faria, mano. Meu Deus, não. É esse aí. Puta que o pariu, viu, mano. Excelente. Nossa, valeu. Nossa, Zetinho, mano. O Zetinho... Ô, velho. O Zetinho colocou um drogado, velho. É. Era um cara cheirando mesmo, velho. Que desenho é esse, meu amigo? Carreira. 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 Carreirinho. O Zetinho colocou clara, velho. Amarela. Carreira. Mudou a cara desses estuproso, você é maluco, é? É um negócio amarelo, carceira. Cara, acima, velho. Eu sabia que algum idiota ia colocar! Cueca, suja. Eu estou tentando entender o que é isso. Eu também. O adoro, oxi Acti. Acertou? Não, The Whoops é de hack. Acertei. Eu também não sei o que que é Nossa, ta fácil Man, ah... Acertei também Uhuuu! Ninguém acerta, ninguém acerta Ninguém acerta, o Zanetti vai ganhar Ah não, sério De novo o Zanetti ganhou Boa Zanetteira Então vamos excluir o Zanetti Vamos colocar como se eu tivesse ganhando Lembrando vocês que estão aí no Youtube Mano, e quer aqui Compartilhar, trocar uma ideia com nós Tá ligado? Deixar isso aqui tudo mais envolvente Tudo mais bonitinho Vem pra Streamcraft, baixa o aplicativo aí Procura o Zanetti Microsoft Tá ligado? E mano, procura não Tem até link aí na descrição pra vocês já ir direto Pra mim, demorou?